O jogo foi no sábado, no anilado em Francisco Beltrão, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão de 2024. O único gol da partida foi marcado por Murilo Meurer, após uma falha da zaga da equipe do Oeste. Final 1-0 União. O time é o último colocado da tabela com apenas três pontos. O próximo confronto é sábado, em casa, contra o Toledo Sport Club.